vou mostrar como é que pesca deixa ela cansar bem nem se estresse deixa ela cansar para nós não perder essa capaz ganhamos então e aí oi 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 Ah, essa não perde mais, né? Essa tá peca. Nossa, que linda, cara. Meu Deus. Dizer que não é mentira, né? É, o cara falando que nós não pesca. Nossa, pra quem tava dormindo ali, né? Falei a hora que correu. Cara, o tamanho. Pra quem tava dormindo, cara. Nossa, bonita mesmo. Meu Deus, cara. Que coisa mais linda. Eita, porra. Bonita, cara. Bonita, né? Meu Deus, cara. É isso mesmo. Aí, ó.